A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OHHH OHHH OHHHH OHHH OHH OHHH Espartil! Estranho! Vamos a equipa, vamos, Sporting! 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 Obrigado pela fantástica, foi uma vez mais às jogadoras! Boa tarde! Acho que foi um bom jogo em que penso que os números não deixam dúvidas quanto àquilo que se passou, penso que até refletem o que aconteceu, principalmente pelo número de oportunidades que fomos criando. Penso que o Módicos foi tentando equilibrar o jogo de 5 para 4, tanto na primeira parte como na segunda, mas penso que não tivesse sido o guarda-redes do Módicos com uma boa exibição e o resultado teria sido ainda mais dilatado. Também era injusto, se calhar, até pelo campeonato que o Módicos está a fazer, está a fazer um quinto classificado, está a fazer um campeonato excelente, está a fazer dentro daquilo que tem sido habitual do Módicos já ao longo da época, uma equipa com jogadores muito experientes, com jogadores individualmente com qualidade, mas acho que hoje mais uma vez fizemos aquilo que tínhamos a fazer. Fizemos uma boa exibição, com bonitos golos, dentro daquilo que gostamos e mantemos dentro daquilo que são os nossos objetivos para esta época. Uma vitória, acho que justa da nossa parte, entramos muito bem no jogo, com muitas ocasiões de gols, o Módicos segurou como pôde, com uma grande equipa que é, fomos dilatando o marcador, penso que o Sport está de parabéns. Acho que foi um grande jogo de futsal, sabíamos que as dificuldades tinham ser muitas, todo o poderio do Sporting, passava por defender muito bem, que era para podermos chegarmos aos últimos 10 minutos do jogo e estar dentro do jogo e poder discutir. Acho que foi isso que aconteceu, a gente conseguiu fazer o 2-1, quando o Sporting podia ficar ali um bocado intranquilo, então já geria bem ali 5 para 4, logo a seguir entregámos ali um gol que não pode acontecer e obviamente o Sporting ficou mais tranquilo. Mas o que há a salientar nisto é a grande prestação do Módicos, perante um grande adversário, temos tido várias contrariedades para o campeonato e é só dar os parabéns, acho que o resultado acaba por ser um bocado avolumado demais, mas os meus jogadores estão parabéns que lutaram do princípio ao fim, só tenho a lamentar dos 5 golos, pelo menos ali 3 golos que eram perfeitamente evitáveis, mas o futebol, o erro faz parte do futebol e os parabéns aos meus jogadores e parabéns ao Sporting. Sabíamos que ia ser um jogo complicado, tentámos ao máximo adiar o golo do Sporting, não conseguimos, tentámos com as nossas armas, mas o Sporting é muito forte e não conseguimos contrariar esse poderio. Obrigado. 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 Obrigado.